Tchá, 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 tchá. Todo alguém aqui. Olha aí, olha aí. Qual é a novidade? Fala aí, né? Não, mas sou brasa. É, eu, minha. Ai. Ai, essa risa tá muito alta. Ei. Bigode de caramelo, vem aqui. Olha, já já tem nome. Esse é o cara de emoji. Esse é o aspirina. O IK rouba todo o oxigênio do mundo. E aí, olha... Ei. Sabiam do pânico? O que que aconteceu? Duas horas antes de nós pôrmos. Esqueci aonde eu te deixei o passaporte. Estamos à procura. Trinta... Quase uma hora. Eu tenho que te bater mais dez vezes. Quase que chorei. Encontramos. E tava no sítio aonde eu coloquei da primeira vez. Mala feita. Aqui é a pastinha do Lenga. Minha mala daqui. A minha bepete tá aqui. Epa, o Brasil nos espera, é? Mas tá bem. Não vou chorar. Mano. Fiquem bem. Mano mais velho. Mano, tchau. Ai, ai, ai. E aí? É saudade. Muita vi... Epa. Emoção é tanta. A emoção dividida. Feliz porque as portas abriram. Uma oportunidade aqui tá. E eu sei que vocês vão ficar muito. Tristo que agora vamos estar distantes. Quando estivemos perto desse todo o tempo. E boa viagem, Manos. Muito obrigado, Iron. Muito obrigado. É saudade. Editem-se essa parte. Ainda bem quando eu tô a chorar, senão queremos colocar alguma coisa no vlog, mas... Hora de despedir a família. Tchau, mamã. Tchau, tchau. Tchau, família. Tchau. 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 São Paulo. Chegamos, olha, estamos aqui no autocarro, tivemos que correr imenso para chegar aqui, olha, a gente quase que perdeu o voo, meu coração bateu, meu manejo não estava a correr, nunca ia saber se a perna vai doer, eu só corri, porque para realizar nosso chovo, meu coração bateu, conseguimos, fogo. Vocês acreditam que o mestre quase esqueceu o boleto e o corpo, vamos subir daqui a pouco, daqui a pouco os legais dele, eu já senti uma cena tremendo, começou a bater. Vamos morrer, se tem a falar que eu tenho cidadão, mas gente pode acontecer como é que faz, né? Em casa de dispersibilização da cabina, as máscaras de oxigênio caerão automaticamente a bolsa a frente. Sim, não, mas tem muito máscara de oxigênio. Onde é que salva a vida? Mestre, eu não estou a gostar disso. Sim, calma, isso aqui tem como abrir, não sei o que, não sei o que, ir pular, tudo bem, pular, né? E cair nesse trampolim. E se tiver, morre. Como vamos pular no trampolim? Vamos morrer. E aí, isso não é da sombra. E aí, isso aí, está nos inclina, pobou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.